Nesse vídeo, vamos ver encontros espetaculares com os maiores primatas do planeta, os gorilas. O que podemos e o que não podemos fazer? Qual deve ser o nosso comportamento nesses encontros, principalmente com costa prateada? Se prepare para ver imagens impressionantes e emocionantes, que tiram o fôlego de qualquer um que ama os animais e a natureza. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Iniciamos com esse registro sensacional de interação onde a turista quase comete um erro fatal, olhar nos olhos do costa prateada. Reparem que o guia rapidamente a retira de perto do grande gorila, pois o gigante reagiu ao quase contato visual feito pela turista. Esse é o principal cuidado que se deve ter quando se faz essa interação, nunca olhar nos olhos do líder, para ele soa como provocação e desafio. Nesse segundo encontro, temos um grupo maior de turistas, onde o costa prateada parece estar bem confortável. Lembramos que esses animais já estão acostumados com a interação humana, porém temos que ter alguns cuidados para não irritar o animal. Repare que os turistas se comportaram com tanta tranquilidade ao ponto do gigante, de uma forma também tranquila, praticamente pedir licença à mulher, para poder passar. Após seu pedido ser atendido, ele passa tranquilamente ao lado dela, porém não deixa de fazer o contato físico, que é uma das formas de interação dos grandes primatas. O último encontro é o mais espetacular na minha opinião já registrado. O pesquisador age corretamente, mantendo a cabeça baixa, enquanto um jovem gorila curioso, mantém contato físico, até que seu pai costa prateado retira com muita tranquilidade. Ele então se senta atrás do homem com sua família, com nenhuma preocupação e totalmente confortável com a interação. Vamos ouvir um pouco da reação sensacional e emocionante do pesquisador. Eu ficaria com a mesma cara de deslumbre desse homem nessa situação. E você? Qual seria a sua reação nessa situação? Deixe nos comentários. Espero que tenha curtido o vídeo, e se curtiu deixe seu like, compartilhe com seus amigos, e não se esqueça de verificar se está inscrito no canal. Até a próxima!